Música Gente, essa é a turma, a equipe que faz parte desse sucesso da Mundo de Plaser, completando 6 anos. Vocês que trabalham diariamente com essa mulherada. Primeiro, bora começar pelos nomes. Qual é o seu nome? Daniel. Ligia. Cláudia. Cláudia, você já me pegou uma vez. Eu lembro das tuas mãos e ela é boa, viu? Ela é boa, dá uma sabe. Carinhosa, boas carinhosas. Não, o nosso trabalho é gratificante, né? Ter um resultado para a mulherada e elas ficarem felizes com resultados, artifatórios. Então a gente fica feliz em fazer esse trabalho. É muito difícil trabalhar com mulher todos os dias, gente. A gente muda de humor muito, é que ela é TPM. Ou é fácil? Não, não é fácil, né? De jeito nenhum, nem um pouquinho, porque tem muita gente que vem com maior humor, com maior humor, mas a gente tenta levar da melhor maneira possível, né? Agora quando elas olham o resultado, aquele corpo maravilhoso, bem cuidado, elas saem com um sorrisão desse tamanho, né? Vale a pena esse retorno, essa retribuição. Até porque algumas, né, clientes que já são federalizados aqui na clínica, né? Com bons resultados. E elas sempre ficam felizes. Gente, vale muito a pena conhecer a Mundo Depilaser, que aí, ó. Tá completando seis anos, tá com super pacotes promocionais. Venha, conheça, faça um procedimento, faça uma avaliação com as meninas. Guilherme Lecan, que é um ator global, a gente conhece, acompanha o trabalho. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigado, tô adorando Manaus. Tudo bom, galera? Deu pra passear, descansar ou só tá trabalho mesmo? Foi só trabalho, mas deu pra curtir bastante, assim, conhecer as pessoas daqui, sentir um pouquinho do calor, né? Calor gostoso, as pessoas também são calorosas. Então eu saí aqui à noite, conheci uma galera, saí com os meus amigos. À tarde fomos no shopping e agora a gente tá aqui nessa festinha, curtindo. Tá muito legal, tô adorando. Que maravilha. Guilherme, você que a gente acompanha o teu trabalho aí, maravilhoso. Quais são os projetos? Conta um pouquinho pra gente. Então, agora atualmente eu tô fazendo o título na Emalhação, ao lado da Vanessa Gerbelli, grande atriz. E a minha expectativa é que, pra depois da novela, eu comece minha turnê musical, onde eu tô fazendo, no momento, são vídeos pro YouTube, né? Pras redes sociais, com covers artísticos, mas eu tenho minhas próprias composições, que eu vou jogar pra galera começar a conhecer um trabalho que eu já venho fazendo há uns 10 anos, mas todo mundo me conhece como ator, né? Não sabe desse lado. E são alguns lados, né? Porque tudo começou porque eu tenho uma produtora chamada Dialética Filmes, onde a gente produz vídeos, conteúdo digital. Eu vim aqui pra Manaus pra fazer um workshop sobre atores, né? E a gente acaba se relacionando com todo tipo de arte. Música é arte, atuação é arte. Então, onde tem arte, a gente tá. Então, iniciou a carreira muito jovem, aos 13 anos, foi para o Rio de Janeiro. É isso aí. Né? E ainda continua muito jovem, claro, tem um futuraço aí pela frente. Guilherme, muito sucesso pra vocês. Nós estamos sempre acompanhando o teu trabalho, viu? Saúde, saúde, saúde. Saúde, saúde, saúde. Muito obrigado. Um beijão. Música Seis anos de Mundo Deep Laser. Elza, tá feliz? Olha, é uma conquista. É muito trabalho, né, menina? A gente sabe que hoje em dia não é fácil manter o empreendimento por tanto tempo, né? Isso, verdade. É muito trabalho durante seis anos, né? Pra gente manter a clínica. E assim, hoje a gente tá dando um passo muito grande, que a gente tá indo pra um local um pouquinho maior também. A clínica tá ampliando, né? E tá com muitas novidades pra melhor atender o nosso cliente, né? E por falar em melhor atender os clientes, o que que o Mundo Deep Laser oferece pra mulherada e pros homens também, né? Os homens também são vaidosos, né? Sim, muitos. Então, a clínica, nós estamos cheios de novidades, né? Desde criolipólise, tratamentos pra gordura localizada, celulite, flacidez, tratamentos de depilação a laser, né? E outros tratamentos faciais de rejuvenescimento, né? Muito bom, né? Elza, tudo isso é muito importante. A gente sabe que o visual hoje em dia é muito cobrado. Não só pra sua autoestima, mas o ambiente de trabalho, tudo isso a gente exige estar muito bem cuidado, com a pele cuidada, os cabelos. E tudo isso a gente pode conseguir encontrar aqui na Mundo Deep Laser, né? Isso, aqui a gente atende das 8h até as 21h, né? A gente atende homens, mulheres, gestantes. Então, assim, muitas novidades, muitas variedades de serviços também. Então, se você quer se cuidar um pouquinho mais, pode vir aqui com a gente, fazer uma avaliação, que você será muito bem recebido aqui na clínica. Então, já tem um local definido pra onde a clínica vai? Aqui mesmo, aqui mesmo. No mesmo corredor, nós vamos pra uma sala maior, né? A gente tá dando um passo muito grande e a clínica vai duplicar, né? Vai ficar com um espaço melhor, maior, pra melhor atender o nosso cliente, né? Com essa mudança toda, tem pacote promocional? Como é que tá rolando de promoção? Porque você sabe que a gente gosta de promoção, de descontão, né? Temos sim. Hoje, a gente tá com uma promoção muito, bem legal, né? Criolipólise, que tá saindo a 150, somente hoje, por aumento, né? Por área. Então, assim, bem legal. Vem conferir aqui as novidades aqui na clínica. A gente dá todo um acompanhamento pro nosso cliente, pra ele sair daqui realmente satisfeito e feliz, né? Então, querida, eu espero que a gente possa acompanhar mais seis anos da clínica e mais seis e mais seis. Enfim, muito sucesso pra vocês. Saúde! Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada, viu?